O líder do Supremo Conselho do Irã reconheceu em entrevista à Iron News que o presidente Mohamud Abanid Ejad saiu fragilizado das recentes eleições parlamentares. 15 meses antes de terminar o seu último mandato, o presidente entrou em queda e já não tem o poder político de outros tempos. Após as eleições parlamentares antecipadas, Mohamad Larijani disse que o Ocidente deve reconhecer que o Irã tem um tipo novo de democracia e defendeu o controverso programa nuclear do país. Reagiu à reunião recente entre os líderes de Israel e dos Estados Unidos, onde a possibilidade de ação militar contra as instalações nucleares iranianas foi discutida. Por no lugar do povo americano seria um pouco confrangedor, porque para travar o coração dos cidadãos americanos é preciso começar pelo lado oficial. parece que o povo vai primeiro ao encontro do coração de Netanyahu e o Comitê de Assuntos Políticos Americano-Israelita instalou-se no coração do povo. Foi uma distração da maioria da população que os políticos americanos aproveitaram. O programa nuclear do Irã é absolutamente transparente e todos o conhecem inteiramente. A minha análise é que se trata de um aproveitamento político para confundir a atenção das pessoas e distraí-las das questões económicas, que são muito duras e difíceis de resolver. Nem os democratas nem os republicanos têm um programa viável para responder aos problemas. De qualquer modo, esta maldita ameaça de violência contra uma nação não tem precedentes. Diz-se que o programa nuclear é transparente, mas mesmo os russos têm dito recentemente que o Irã deve manter a promessa de permitir o acesso dos inspectores internacionais ao programa nuclear, o que não aconteceu recentemente, em fevereiro, quando a missão regressou, dizendo que foram obstruídos de todas as maneiras, que ficaram de mãos vazias. Onde está a transparência? A monitorização continua aqui. As câmaras estão lá. As pessoas vão lá. Mãos vazias é uma má expressão, porque depende de como definiram a missão. Obviamente, devem definir a missão, aprioristicamente. Não podem acenar com as mãos e dizer eu quero ir lá ver isto. Mas no sistema transparente isso aconteceria? Mesmo num sistema transparente não significa que eles deem uma chamada telefónica para dizerem que querem vir a um certo local. Nós concordamos com a transparência desenvolvida. Mas a questão tem dois lados. esperam transparência da nossa parte, mas nós também esperamos cooperação do outro lado. Nós devemos ter acesso a todas as partes não-militares da atividade nuclear. Nós devemos ter a capacidade de apreciar a cooperação de outros Estados. Nós somos privados de tudo e pedem unilateralmente que o Irã seja transparente. É incompatível. Parece que me está a dizer que não há transparência total porque não conhece o outro lado da moeda. Não, de facto. Eu quero dizer que a transparência é um espectro. Depende do que está a impedir a ação dos monitores. Para o reator nuclear em Teherão, que nós usamos para produzir medicamentos e tratamentos médicos para pacientes que sofrem de cancro, obviamente nós podemos comprar 20% de urânio enriquecido. Bem, primeiramente disseram que nós o devíamos trocar. E nós dissemos, acabou. E eles disseram, não, vocês devem dar todo o urânio enriquecido. Isto não faz sentido. Nós queremos usar um reator nuclear em Teherão exclusivamente para tratamento médico. E dissemos, esqueçam isso, nós fizemos-o e vamos usá-lo. Isto são maus hábitos dos Estados Unidos. Nós não aceitamos a liderança dos Estados Unidos. Esta é uma história absolutamente falhada. Mas podem tratar-nos como qualquer Estado soberano. Fantástico. Nós podemos falar, nós podemos negociar, nós podemos fazer concessões mútuas. Nós podemos fazer muitas coisas, mas não receber ordens. Esta liderança pode ser aceita pela Alemanha, pelo Sarkozy e por outros, mas definitivamente não pelos iranianos. A questão básica é óbvia. O Irã está a emergir como um poder influente na região, com um sistema social e político diferente. Nós temos a nossa própria democracia, não baseada num sistema liberal, mas baseada na racionalidade islâmica. E esta experiência, que tem mais de três décadas, está a retirar o Irã da influência dos Estados Unidos, como um país líder e com um nível mais avançado na ciência e na tecnologia. Poderia explicar a vossa democracia, quando os líderes da oposição estão a ser detidos e não é permitido a muitos candidatos participar nas eleições, que tipo de democracia é esta? Antes de mais, a oposição no Irã, quer dizer, os reformistas, têm cerca de 40 lugares no Parlamento. Aqueles que estão na cadeia não estão lá, definitivamente, por causa das suas ideias políticas. Eles atuaram fora da estrutura legal. Para atuar numa sociedade civil, devemos respeitar as leis, mesmo quando não concordamos com essas leis. No Irã, se alguém nega Deus, ou nega a legalidade do sistema islâmico, não pode participar a seguir numa eleição que, por juramento, deve ser disputada por alguém que venha a trabalhar para o sistema islâmico. Está a sugerir que Mirosam, o Savi, o Mehdi, o Karubi negam a existência de Deus? Não estou a sugerir que eles participaram num golpe de Estado contra este Estado nas últimas eleições. Não era uma campanha eleitoral. empregaram mal o entusiasmo da eleição e, no limite, mesmo antes de os resultados saírem, anunciaram-se como vencedores e pediram que as pessoas viessem para as ruas, derrubassem o governo e criassem um governo novo. Isto é, em absoluto, um golpe de Estado. Isto é um crime grave. Tentaram isso? Bem, estão sob investigação e a documentação que lhes foi apreendida está a ser compilada. De facto, o governo e o sistema judicial estão a tratá-los com mãos leves. Não é do interesse de uma nação tão grande, com confiança no seu poder, resolver estes erros com a pena máxima. O sistema quer tratá-los com penas suaves. Onde está o Presidente Ahmadinejad depois destas eleições? Onde está a sua base social de apoio? O Presidente Ahmadinejad está a terminar o seu segundo mandato. É o seu fim na presidência. Obviamente, de acordo com a Constituição, ele não pode recandidatar-se. Estamos concentrados nas próximas eleições para escolher entre os candidatos um que talvez possa ter sucesso. e talvez possamos ser sucesso. Sim.